Pô, eu tô com um pensamento na cabeça aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Bom daí, bicho. Meu banquinho tá do outro lado, agora eu tô do lado contrário. Aqui é outro banquinho. Deixa eu tirar esse capacete. Ó, eu tô com uns pensamentos na cabeça aqui, já tem uns dias, já. E aí eu falei, ah, eu vou compartilhar, eu vou compartilhar. É sobre admiração. Sabe admiração? Quando você admira alguém, porque você aprende com aquela pessoa. Aí eu fiquei pensando, eu aprendi com todo mundo que passou na minha vida. Porque eu fico observando as pessoas, os atos das pessoas, como elas agem, como elas vivem. E dali eu vou tirando um pouquinho de cada coisa e vou construindo a minha vida. Então eu sou quem eu sou hoje por causa de todas as pessoas que passaram na minha vida. É engraçado, não é? Se você parar pra pensar. Porque a gente não tá inventando mais nada, a gente tá girando a roda. Da nossa maneira de girar essa roda. A gente cria um novo jeito de girar, a roda que já foi inventada. Aí eu pensei, são duas pessoas que eu vou citar aqui, que elas vão representar todas as pessoas que passaram na minha vida. E de alguma maneira deixaram algum registro, algum ensinamento. A gente sempre ensina coisa boa e também saem algumas coisas ruins, né? Espero que no balanço das nossas vidas, a parte boa seja maior. Mas a primeira é o Amir Klink, ele nem sabe quem eu sou. O Amir Klink é um velejador brasileiro, ele é palestrante, escritor. Esse cara construiu um barco e ficou seis meses ancorado no meio do gelo, sozinho. E por causa desse cara, eu comprei moto e comecei a viajar, inclusive sozinho. E eu tive a oportunidade de encontrar o Amir. E aí eu apertei a mão dele e falei, ó, por sua causa eu comecei a viajar. No meu caso, por terra, de moto e tal. Ah, ok, ele falou, obrigado. Muitas pessoas devem ter falado isso pra ele, ele não sabe quem eu sou. Mas o Amir foi e é um grande inspirador pra mim. E a outra pessoa é a Vilma. A Vilma é uma amiga de trabalho. Trabalhei com a Vilma durante anos. E a Vilma, na empresa, ela era a pessoa que limpava a empresa. Quatro filhos, todos eles fizeram faculdade. Se eu não me engano, dois deles ou todo mundo, não lembro, mas acho que minimamente dois deles fizeram intercâmbio como eu faço, como eu tô fazendo agora, ou seja, foram morar fora do Brasil. Enfim, mulher guerreira. Cuidou de quatro filhos, deu conta, sendo uma pessoa que faz limpeza numa empresa. No tempo livre ia lá e limpava a casa de outra pessoa, enfim, pra acumular a grana, pra poder pagar as contas e tal. Aprendi ali sorrateiramente, silenciosamente, como tem que ser guerreiro na vida. Assim como ela, assim como a Mir, e assim como todas as pessoas que passaram na minha vida. Então eu tô aqui pra agradecer. Gente que nem sabe disso. Gente que eu nunca falei. Muita gente sabe. Outras pessoas não sabem. Então eu tô aqui pra agradecer. Você que de alguma maneira passou na minha vida e deixou uma marca. Seja ela qual for. Aí eu te convido também a fazer isso. Faz o seguinte. Põe aí, ó. Marca a pessoa aí embaixo na descrição. A pessoa que te inspira. Seja ela uma pessoa que te conheça ou que não te conheça. Mais legal é quando conhece, né? A pessoa vai chegar nesse posto aqui e vai falar, mas por que eu tô aqui? Eu vou te ajudar. Olha, se você tá aqui, se você foi marcado, essa pessoa aí que te marcou te admira demais. Gosta muito de você e tá agradecendo você por ter ajudado ela em algum momento da vida dela. Ou você falando isso pra ela, ou ela vendo uma atitude que você fez. Beleza? Ah, eu não sei. Acordei a fim de agradecer. Eu tô agradecendo. Não sei como essa galera consegue ficar na água. Tá frio pra caramba. Até o próximo vídeo. Ei, agradece!